Olá, meus amores, tudo bem? Espero que sim. Estão tranquilos, focados, mantendo o calendário de estudos? Que bom, muito bom! Sou a professora Maria Cláudia, você já me conhece, estamos juntos já há quatro aulas. Hoje é a nossa quinta aula que encerra o ciclo 1 de códigos de linguagens, cujo tema é funções da linguagem. Vamos lá para a nossa breve revisão? Vamos lá? Muito bem! Vocês já sabem que as funções da linguagem estão diretamente ligadas, tem como foco sempre o elemento da comunicação. E vocês precisam lembrar, vocês precisam ter em mente que a comunicação, o produto da comunicação, ela parte de um emissor. Então, toda a tua leitura, toda a tua percepção do texto tem que considerar a intenção do emissor, tudo bem? Então, vamos lá. Quando o emissor tem a intenção de falar dele mesmo, quando o foco é quem fala, ou seja, o próprio emissor, você vai perceber que a função da linguagem predominante é a função emotiva, também chamada de função expressiva. E você já viu que o que caracteriza a função emotiva, ou que comprova que predomina a função emotiva, são os elementos gramaticais de primeira pessoa, pronomes e verbos em primeira pessoa. Eu quero, nós queremos, minha vida, nossa vida, tudo bem? Quando a intenção do emissor é dar ênfase e dar foco para as atitudes e ações de com quem se fala, ou seja, o receptor, a função predominante é a função conativa, também chamada de função apelativa. E o que caracteriza, então, no texto a função conativa? Conativa, elementos gramaticais de segunda pessoa, tu, vós, vossa, teu, tudo bem? A função referencial é quando o emissor tem como foco, como ênfase, o contexto, o referente, o assunto, a intenção do emissor é falar sobre algo ou alguém. O que caracteriza a função referencial? Terceira pessoa, elemento gramaticais de terceira pessoa, tá? Quando a intenção do emissor é manter o contato, não perder a comunicação, e usar aquelas expressões que são características da oralidade, entendeu? Pois é, concorda? Você já sabe que há a predominância da função fática da linguagem. O foco é o canal, é não perder o canal, esse processo comunicativo. A função poética tem características específicas, então eu tenho quase certeza de que você consegue identificar com mais facilidade, porque na função poética o que interessa é a mensagem. São os recursos linguísticos que o emissor utilizou para transmitir a sua mensagem. As rimas, as metáforas, as figuras de linguagem, tá? Então você vai perceber que a função poética, o canal, perdão, o foco é a mensagem. E a função metalinguística é o código explicando o próprio código. Na função metalinguística você tem a linguagem explicando a própria linguagem. É uma peça de teatro que apresenta no palco como se produz uma peça de teatro. É uma pintura que representa um autor fazendo uma pintura. A função metalinguística, ela não é tão comum no nosso dia a dia. A poética e a linguística nós não usamos normalmente nos nossos textos assim sempre, né? A função emotiva, a conativa e a referencial são as três mais comuns, por isso que nas questões do Enem você vai perceber que a maioria das questões vai cobrar essas três, ou a metalinguagem, exatamente porque a metalinguagem é muito característica e tem como foco o código. Tudo bem? Nós assistimos as quatro aulas anteriores, trabalhando este assunto. Eu espero mesmo que na aula três vocês tenham focado nas questões para treinar. Continuando a nossa revisão, vamos observar esses dois textos para vocês entenderem o que eu quero dizer quando eu falo que você precisa levar em consideração a intenção do emissor, tá bom? E essa intenção já está presente com elementos gramaticais do, perdão, do texto. Não se esqueçam disso, tá bom? Olha só. Texto 1. Não só baseado na avaliação do Guia da Folha, mas também por iniciativa própria, assisti cinco vezes a um filme falado. Temia que a crítica brasileira condenasse o filme por não ser convencional, mas tive uma satisfação imensa quando li críticas unânimes na imprensa. Isso mostra que, apesar de tantos enlatados, a nossa crítica é antenada com o passado e o presente da humanidade e com as coisas que acontecem no mundo. Fantástico! Parabéns, Sérgio Riso. Seus textos nunca me decepcionam, tá bom? Texto 2. Um filme falado. Idem, França, Itália, Portugal, 2003. Direção, Manuel de Oliveira. Com Leonor Silveira, John Malkovich, Katerine Deneuve, Stephanie Sandrelli e Irene Papas. Jovem professora de história embarca com a filha em um cruzeiro que vai de Lisboa a Bombaí. 96 minutos, 12 anos, Cinearte 1 e a continuação da ficha técnica. Vocês perceberam que os dois textos têm em comum o tema? Tratam de um filme falado. Perceberam? Quando você lê um texto e esse texto te remexe a um outro, você percebeu uma coisa chamada intertextualidade. A intertextualidade é quando dois textos estabelecem alguma relação entre si, seja no tema, seja na estrutura. Mas a intertextualidade é foco de um outro ciclo, tá bom? Então, aguardem mais um pouquinho para frente e a gente vai explorar melhor a intertextualidade, que assim como funções de linguagem, também é um tópico muito comum nas provas da questão do Enem, tá? Vamos analisar. O texto 1 tem uma intenção diferente do texto 2, vocês perceberam? A intenção do emissor de cada texto é diferente. Se você prestar atenção, no texto 1 você vai encontrar elementos gramaticais que indicam a função emotiva ou expressiva. Assistir, primeira pessoa, não é? Tive uma satisfação imensa, primeira pessoa. Então, no texto 1 a intenção do emissor foi dar sua impressão sobre um filme falado. E aí você percebe que os elementos gramaticais de primeira pessoa comprovam a função emotiva ou expressiva. No texto 2 você percebeu que não aparece elemento gramaticais de primeira pessoa ou emissor em nenhum momento expressa uma opinião sobre o texto. Ele fez uma resenha objetiva apresentando a ficha técnica do filme falado. Perceberam? Quando eu falo que a intenção do emissor está presente com elementos gramaticais no texto, é isso que eu preciso que vocês identifiquem, meus amores. Para você observar a função predominante em um texto, você sempre vai ter aspectos gramaticais que nós já vimos nas aulas anteriores, nós já explicitamos cada um deles para identificá-lo. Tudo bem? Vamos agora para uma questão para treinar? Olha só. Observem a seguir a gravura de... Então, o que vocês acham dessa gravura? É uma gravura muito interessante, muito bonita, que representa alguém desenhando. Perceberam? Criando uma gravura. Então, é um desenho representando um desenho. Qual é a função que indica o código, explicando o próprio código? Exatamente. É a metalinguagem. E qual é a característica da metalinguagem? Exatamente. É a linguagem falar da linguagem. Então, vamos lá. Traz alternativas. Vamos para o comando, perdão. Na linguagem verbal, exemplos de aproveitamento de recursos, equivalente às gravuras esquer, de esquer, perdão, encontram-se com frequência. Na linguagem verbal, você estudou, você está analisando um texto não verbal, formado por imagem. Tudo bem? E aí, ele quer que você relacione essa característica do texto não verbal, que é uma gravura representando uma gravura, trazendo para a linguagem verbal. Então, na linguagem verbal, onde é que a gente encontra a metalinguagem? Letra A. Letra A. Letra A. É nos manuais de instrução, quando se organiza com clareza uma determinada sequência de operações. A metalinguagem, a metalinguagem é a linguagem explicando a própria linguagem. É a gravura representando fazer gravura. Então, na linguagem verbal, onde é que nós encontramos? Na letra D. A literatura, quando o escritor se vale das palavras para expor como se construir um texto discursivo. Tá certo, meus amores? Então, a metalinguagem é a língua explicando a própria língua, é o código explicando o próprio código. Como eu falei para vocês, é uma função, é um tipo de texto, perdão, é um tipo de função muito característico, tá certo? Não é comum no nosso dia a dia, repito, tá certo? Questão 2, vamos lá. Texto 1. Fundamentam-se as regras da gramática normativa nas obras dos grandes escritores, em cuja linguagem as classes ilustradas põem o seu ideal de perfeição, porque nela é que se espelha o que usa o idiomático, estabilizou e consagrou. Texto 2. Gosto de dizer. Direi melhor. Gosto de palavrar. As palavras são para mim corpos tocáveis, serei as visíveis sensualidades incorporadas. Talvez porque a sensualidade real não tem para mim interesses de nenhuma espécie, nem sequer mental ou de sonho. Transmudou-se-me o desejo para aquilo que em mim cria ritmos verbais, ou os escuta de outros. Estremeça-se, dizem bem. Tal página de fiário, tal página de chantebrun, fazer formigar toda a minha vida em todas as veias, fazem-me enraivar tremulamente, quieto de um prazer inatingível que estou tendo. Tal página até de vieira, na sua fria perfeição de engenharia sintática, me faz tremer como um ramo ao vento, num delírio passivo de coisa movida. Né? Fernando Pessoa. Então, olha só, meus amores. São dois textos. Aí vocês vão falar assim para mim. Professora, o texto 1, ele é objetivo. O texto 2, ele é subjetivo porque eu encontro marcas de primeira pessoa do emissor. As palavras são para mim. Então, no texto 1 eu tenho a função referencial e no texto 2 eu tenho a função emotiva expressiva. Bom pensamento. Boa forma de começar. Tá certo? Mas, vocês também precisam levar em consideração que os dois textos têm a mesma temática. Estão lembrados da questão da interstabilidade que falamos ainda há pouco. Só que nós precisamos observar o comando. O que é que o comando está pedindo para a gente? Vamos ver se o comando quer que a gente apresente para ele. Qual a função predominante em cada texto. Ok? Vamos analisar. O comando diz assim, ó. A linguagem cumpre diferentes funções no processo de comunicação. A função que predomina nos textos 1 e 2. Então, observem. Ele quer que você observe a função predominante nos dois textos ao mesmo tempo. Então, você precisa observar o que os dois textos têm em comum. Tá certo? E o que os dois textos têm em comum? Que é? Qual é o tema em comum? Vamos votar? Fundamentam-se as regras da gramática normativa nas obras de grandes escritores em cuja linguagem. Opa! Gramática, linguagem, palavras, não é isso? Olha o texto 2. Gosto de dizer. Direi melhor. Gosto de palavrar. Opa! Olha aí a palavra de novo. Então, os dois textos têm em comum falar das palavras. Do utilizar as palavras, tudo bem? Então, vamos relacionar. O comando quer que você analise os dois textos ao mesmo tempo para identificar o que os dois textos têm em comum e qual é a função predominante nos dois. Então, vai ser uma única função que ele vai estar descobrando. Aí, a letra A fala assim. Destaca o como se elabora a mensagem. Opa! Como se elabora a mensagem está ligada à função poética. É a estrutura, não é isso? Rimas, metáforas. Nós não percebemos isso no texto 1, tá certo? Então, vamos eliminar a letra A. B. Coloca o foco no com o que se constrói a mensagem. Opa! Nós construímos a mensagem com o código verbal, não verbal. Um som, um gesto, né? Sendo o código utilizado o seu próprio objeto, que é a nossa resposta. Os dois textos usam a palavra para falar das palavras, tudo bem? Focaliza o quem. Você sabe que o quem é o emissor e focalizar o emissor é a função emotiva ou expressiva. Nós não encontramos elementos gramaticais de primeira pessoa no texto 1, por isso a gente elimina a letra C. Dez. Orienta-se no para quem. Opa! O para quem é o receptor. E qual é a função de linguagem que destaca o receptor? Muito bem, é a função apelativa. E a letra E enfatiza-se sobre o que. O que é o assunto, é o referente, função referencial, certo? E você percebeu que no texto 2 você tem a predominância de primeira pessoa. Tudo bem, meus amores? Eu espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham gostado das aulas, perdão, porque essa é a nossa quinta aula, e que funções da linguagem tenham sido trabalhadas de forma que tenha sido tranquila e fácil para você. Muito obrigada pela atenção. Eu espero vocês no nosso novo ciclo, que já já se inicia. Cuidem-se, organizem-se, planejem-se e não percam o foco. Beijos, meus amores. Beijos, meus amores.